Senhor presidente, deputado Marcelo Ramos, senhoras e senhores, eu quero aqui trazer o debate, deputados companheiros do PSB, sobre o voto impresso. Eu sou do Rio de Janeiro, mesmo lugar do presidente da república e da sua família. O deputado Jair Bolsonaro foi deputado nessa casa por quase 30 anos, elegeu o seu filho vereador, a sua ex-mulher vereadora, o seu filho deputado estadual e depois federal, o seu outro filho deputado federal. Todos eleitos na urna eletrônica. Toda a família Bolsonaro eleita na urna eletrônica. Sem nenhuma reclamação da urna eletrônica e nenhuma eleição que o confirmou e confirmou alguém da sua família. Mas no Rio de Janeiro, senhoras e senhores, tem algo específico que nenhum de vocês é obrigado a saber. Mas o presidente Bolsonaro conhece bem, se tiver dúvida pode perguntar para ele. É sobre as milícias. Como funcionam as milícias? Tanto as milícias quanto o tráfico de drogas, eles funcionam no Rio de Janeiro, deputado Atalira, que é de lá. No domínio de território, ali naqueles territórios, e são amplos territórios. Não vale a Constituição. Vale o poder da arma, o poder da violência, o poder do crime. A milícia conseguiu fazer com que o domínio de território, o domínio criminoso do território, se transformasse num domínio político. A milícia, ao contrário de outros grupos criminosos, também violentos, também perversos e que também têm que ser enfrentados, mas a milícia conseguiu fazer com que o crime elegesse gente, interferisse na eleição. Até porque tem muitos agentes públicos envolvidos na milícia. O presidente Bolsonaro, quando era deputado, quando eu fiz a CPI das milícias no Rio de Janeiro e defendi o relatório, o Molon era deputado estadual comigo, e um relatório que levou à prisão mais de 200 milicianos. Desta tribuna, o então deputado Jair Bolsonaro defendeu a legalização das milícias. Desta tribuna. Há prova contundente disso. Diversos funcionários ligados à milícia, dentro do gabinete dos seus filhos e dele. Há relações diretas entre Bolsonaro, a família e as milícias do Rio de Janeiro. Estou dizendo isso dentro da Câmara dos Deputados. A milícia se transformou num projeto de poder do crime. transformou o domínio territorial em domínio eleitoral. Eu quero dizer aos senhores que o voto impresso simplesmente dá à milícia, dá ao crime do Rio de Janeiro a certeza de que vão eleger mais gente. Porque a pressão do crime sobre o eleitor, e principalmente o eleitor pobre, será enorme. O projeto, senhoras e senhores, o projeto que se quer votar sobre o voto impresso aqui, ele é pior do que a realidade anterior à urna. Deputado Bira, antes você votava. Eu tenho 54 anos, eu peguei o voto escrito. Você votava, ficava numa urna. A urna era levada para um centro onde todas as urnas iam e a contagem acontecia ali com os fiscais. O projeto que estão querendo votar agora é pior. Sai um comprovante do seu voto na urna. Na verdade, a urna vira uma impressão do voto. Sai um comprovante do seu voto na urna e o voto é contado no lugar da urna. É esse o projeto. Sabiam disso, deputado? E o voto é contado não. Você imagina uma urna dentro de uma área de tráfico, dentro de uma área de milícia, você abrindo os votos e contando. O que vai acontecer? Este projeto é um projeto que beneficia o crime, que vai eleger criminoso. Não é para aumentar a transparência, não é para melhorar a eleição. A urna eletrônica elegeu Dilma, Lula, Fernando Henrique Cardoso e Bolsonaro. Elegeu os mais diferentes pensamentos políticos, até a ausência de pensamento, que é o atual presidente. Então é evidente que não se dá para deixar. Não há nenhuma denúncia sobre fraude na urna eletrônica. O que se quer não é a melhoria da transparência? Não é isso que o Bolsonaro quer. Ele quer ajudar quem sempre o ajudou a se eleger. Grupos criminosos em áreas dominadas pela arma e pela violência. É isso que está em jogo. Vamos fazer um debate honesto aqui nessa casa. Vamos fazer um debate sincero. E tem mais. Bolsonaro estava nas cordas, denunciado por graves crimes de corrupção na saúde, corrupção na compra de vacina. Estava apanhando de todos os lados com queda de popularidade e sabe que não vai conseguir vencer uma eleição. Precisa provocar a instabilidade. Precisa provocar a confusão, deputado Leonardo. Então, o que está em jogo é uma instabilidade proporcional à sua decadência. E ele sai das cordas dizendo que quer o voto mais transparente. É uma estratégia. Ele quer perder. Eu vou além, deputado Marcelo Ramos. Ele quer perder a votação do voto impresso. Para criar um discurso de que o sistema político, da qual ele insiste em dizer que não faz parte, é um sistema corrupto. Quando, na verdade, este é um governo corrupto. E um governo corrupto de forma perversa. Na saúde, nas indicações políticas, no orçamento. É uma vergonha de corrupção esse governo. E está todo mundo enxergando. Bolsonaro sempre foi sistêmico. E do pior sistema político existiu. Foi assim durante 30 anos nessa casa. Me digam um bom feito do deputado Jair Bolsonaro ao longo de mais de 20 anos. Um bom projeto, deputado André. Me digam uma boa comissão onde ele trabalhou. Me digam um bom discurso onde o deputado Jair Bolsonaro fez. Foi um medíocre deputado durante 30 anos nessa casa. Um medíocre. E nesse sentido, ele quer construir um discurso de que ele é antissistêmico. De que ele não faz parte da política. E por isso ele cria, ele inventa uma polêmica onde não existe. Do voto impresso. Para ele sair das cordas. Para ele mudar o assunto. E criar um assunto falso. Criar um não assunto. Que é a falta de transparência. Que é a falta de legalidade da urna eletrônica. A mesma urna que elegeu ele e todos os seus filhos. Que seguem a mesma mediocridade do pai. Este projeto do voto impresso é uma farsa. É uma cortina de fumaça. É para enganar a população. É para justificar a sua derrota. É para criar a confusão que ele não faz outra coisa. E para ajudar o crime. Crime que ele conhece muito bem e que sempre ajudou a eleger essa família. Obrigado, presidente.